Circulam vídeos na internet que têm deixado as pessoas com medo de tomarem a vacina do coronavírus e se imunizarem. Nesses vídeos aparecem pessoas pondo moedas no braço no local em que receberam a vacina e a moeda colando sem cair, como se estivessem presas por magnetismo. Como vocês podem ver, a moeda ficou presa na minha testa. Será que eu recebi uma vacina na testa? Não, não que eu me lembre, pelo menos. Será que a vacina deixa mais inteligente a ponto de resolver o cubo mágico em menos de dois minutos? Eu queria que sim, mas não. Ninguém fica mais inteligente por tomar a vacina. Mas tomar a vacina é sinal de inteligência, ou pelo menos sinal de que você tem o mínimo de inteligência para se proteger e não gerar risco de contaminação para outras pessoas. Moedas grudarem no corpo é normal. Todo mundo pode grudá-las e depende apenas de como está a sua pele. Então, me ajude a compartilhar esse vídeo. Por mais bobo que ele pareça, ele pode salvar vidas. As pessoas que ficaram com medo da vacina por causa do vídeo da moeda poderão perder o medo assistindo esse aqui. Então, compartilhem para o maior número de pessoas que vocês puderem. E lembrem, vacinas salvam vidas. Ignorância e desinformação matam. Olha só, pessoal. Moeda está grudada no meu braço. Mas há um porém. Não foi nesse braço que eu tomei a vacina. Foi no outro. Ou seja, esse negócio de moeda grudar em braço é natural. Qualquer pessoa pode tentar que consegue. E aí E aí E aí E aí